E aí, tudo bom? Uma garota é atormentada por seres extraterrestres que a fazem enfrentar os seus maiores traumas enquanto buscam cumprir um plano bem extremista aqui no planeta Terra. Vai comentando o que você faria no lugar dela e me acompanhe no resumo desse incrível filme de ficção científica chamado Ninguém Vai Te Salvar. Brianna inicia o dia treinando um sorriso, como se aquilo fosse difícil pra ela. Ela é uma costureira que vive isolada numa casinha no meio da floresta, com uma casa de bonecas imensa e vive num mundinho só seu. Mas ao sair de casa, ela vê um símbolo estranho ali na grama, mas acha que a grama simplesmente está morrendo e só rega. Ela sai pra entregar as suas roupas e passa por um cara com quem ela tenta uma interação, mas ele a ignora. Então vai ao túmulo de sua mãe, onde conseguem um refúgio e até tentam um aceno com outras pessoas, mas ninguém é simbático com ela e isso deixa ela nervosa. Vê um casal e reconhece ser os pais de sua antiga amiga Maldi, mas se esconde deles e então decide escrever uma carta a ela sobre isso. E bom, guardem essa informação, porque ela será muito importante lá na frente. O carteiro chega na sua casa e arremessa sua encomenda sem preocupação alguma. Olha, eu ficaria bem doido da vida com isso, mas ela não liga não, porque ela está bem empolgada com a sua nova casinha pra sua coleção que parece nunca terminar. E olha, ela é feliz assim, não atende telefones e continua escrevendo cartas a Maldi, porque elas eram melhores amigas na infância. Mas o dia acaba e ela vai dormir, e agora sua vida muda completamente. À noite, luzes se acendem e apagam em sua casa, mas o barulho da lata de lixo a acorda. Ela decide investigar, mas encontra a porta de casa aberta e vê movimentos. Tenta não fazer barulho, mas os seus passos atraem o intruso que corre atrás dela. Ela se esconde no quarto e vai pra debaixo da cama, e percebe que um extraterrestre parece estar procurando por ela. Pois a criatura tem pés estranhos e certeza que ela já está toda cagada, mas o bicho grita e sai pela janela, pois aparentemente não conseguiu o que queria. Ela fecha a janela e lembra que a porta de casa estava aberta, então ela desce pra fechar enquanto ouve passos por todos os cantos, mas luzes se acendem pela casa e ela começa a tirar tudo da tomada pra não chamar atenção. E bom, não bastasse esse pesadelo, o telefone tá sem sinal, justamente agora que ela precisa. Subitamente, tudo começa a se mover e a criatura começa a descer a escada, então ela se esconde ao lado da geladeira e percebe que o telefone está com linha novamente, mas ao pensar em pegar o aparelho, a criatura aparece e o pega antes. Do nada, a porta da geladeira abre e a prende ali, e não bastasse o desespero ou cagaço que ela tá passando, a criatura começa a se aproximar dela, mas ela o empurra e tenta fugir, só que uma porta é arremessada contra ela. Ela tenta se arrastar, mas o extraterrestre tem poderes telecinéticos e a puxa no ar, só que no exato momento em que a criatura gira o seu corpo no ar, ela enfia um objeto em sua cabeça. A criatura cai no chão e agora ela precisa buscar ajuda, mas a pergunta é, será que alguém realmente vai acreditar no que ela tem a dizer? Brin passa a noite na mesma posição e ao recobrar os sentidos, avalia os ferimentos e os estragos ocorridos. Infelizmente, o corpo do ET ainda está ali, o que significa que aquilo realmente aconteceu, mas ele está realmente morto, o que, né, é um bom sinal. Ela nota que está sem energia elétrica e não pode ligar pra ninguém e também estranha que a comida sumiu da geladeira. Não, e pra piorar, o carro também não funciona, mas pelo menos tem água, então ela toma um banho e disfarça os seus ferimentos, bota um sofá na porta como se aquilo servisse de alguma coisa e bota a cara no sol pra sair em busca de ajuda com a sua bicicleta, o que deve ser um terror pra ela, já que ninguém dá moral pra ela ali naquela cidade. O problema é que no caminho ela encontra um caminhão dos correios capotado e uma casa roubada, além de vários símbolos no chão. Vai à cidade, só que tudo parece normal por lá ainda, então vai à delegacia, onde dá de cara com o delegado Jim Collins e sua esposa. Eles são os pais de Maldi, de quem ela tinha se escondido lá no começo do filme, só que eles a recebem de uma maneira extremamente fria, com direito a uma cuspida na cara. E bom, isso é bem estranho, né, porque vamos lembrar que ela estava escrevendo cartas para a sua amiga, né? Bom, a gente ainda tem muito a descobrir sobre ela, e pra piorar, ninguém da delegacia nem sequer busca saber o que ela precisa, mas calma que todas essas perguntas ainda serão respondidas. Um ônibus passa e ela se disfarça pra poder entrar sem ser julgada e se sente segura ali dentro, mas mal sabe ela que há vários sinais estranhos pelas casas ao redor. Um cara a aborda dentro do ônibus e ela fica nervosa, achando que talvez fosse mais um ataque pessoal, mas na verdade ele é um ET disfarçado e tem algo estranho no pescoço dele. Ele a ataca assim como os outros ali, mas o motorista percebe e freia, o que indica que nem todos ainda foram abduzidos. E ela sai correndo, mas o alienígena a persegue. Ela entra no terreno de uma igreja com um cemitério ao lado e chora com um misto de arrependimento ao ver um túmulo, e descobrimos que é o túmulo da sua amiga, pra quem ela ainda escrevia cartas. E se você tiver palpite sobre o que tá rolando aqui, vai comentando porque as respostas surpreendem. Ela vê nuvens isoladas se aproximando e sai correndo, mas encontra grupos de pessoas olhando pra cima, todas elas com aquele negócio estranho no pescoço. Eles a flagram e ela continua correndo, pois percebe que ninguém ali pode salvá-la e vai em direção à sua casa, onde vê que o corpo do alienígena está fedendo e vazando e criando um rastro de gosma que se perde no meio do mato. As nuvens chegam e ela precisa agir rápido, então pega isqueiros, ilumina a casa, esquenta água, pega estiletes e cobre as janelas enquanto holofotes rondam o local. Mas ela esqueceu que os alienígenas possuem poderes telecinéticos, então os pregos começam a cair e uma força surreal arrebenta a porta, levando o corpo do ET através da luz de abdução. A luz se apaga, mas imediatamente volta e outro ET chega, então ela corre ao porão enquanto desvia das luzes, mas o ET vai atrás dela. Ela encontra uma tesoura e tenta atacar, mas a criatura a embosca e arranca a tesoura de sua mão e também um quadro dela com a amiga que ela tentava proteger. Ela consegue fugir, mas gente, a querida não tem paz porque outro ET a ataca e ela o morde, porque ele é menorzinho, mas não deixa de ser forte. Então ela joga água fervendo nele e o problema é que o bicho não morre de jeito nenhum. Ela sai correndo e a luz de abdução surge de volta e quase a prensa contra a parede, mas o alienígena é o único que consegue atravessar ela. Brynn se esconde no banheiro, mas a criatura avança contra ela de novo e felizmente ela consegue finalizá-lo com um cabo de vassoura. Consegue sair de casa, só que ela não tem um minuto de paz, pois é flagrada por outro extraterrestre, só que esse é imenso e eu realmente não sei o que eu farei no lugar dela, pois ao tentar correr, ela é surpreendida pelo cara dos correios, que já foi abduzido e a arrasta em direção a uma nave que chega do nada e tenta iniciar a abdução, mas ela consegue escapar na hora exata. Ela percebe que aquele parasita é o que controla as pessoas, mas não tem nem tempo para pensar nisso, porque aquele alienígena imenso corre na direção dela. Ela tenta despistá-lo através do carro, fazendo com que ele fique preso lá dentro, então ela usa o isqueiro para explodir o veículo e mais uma criatura é finalizada. Ela fica aliviada por dois segundos, mas a luz da abdução alienígena retorna e busca por ela novamente, então ela foge para dentro de casa e entra num quarto cheio de decoração infantil em sua casa. E agora algumas respostas começam a aparecer, já que o quarto está repleto de fotos dela com a amiga, assim como inúmeras cartas que ela escrevia. O novo alienígena entra no quarto e ele se distrai com aqueles materiais. Brynn tenta atacá-lo por trás, mas ele percebe e a imobiliza. Ela tenta fugir, mas uma luz vermelha a paralisa, fazendo com que o alienígena finalmente chegue perto dela. E a partir de agora, a gente descobre o real plano deles aqui na Terra, pois o alienígena vomita um parasita e obriga Brynn a abrir sua boca, fazendo com que ela engula aquela criatura. E ela não pode nem se mover, o que dá uma agonia tremenda, e logo em seguida ela apaga. Brynn acorda desesperada, dando a entender que tudo aquilo era um pesadelo, pois tudo está parecendo normal, a não ser pela risada de sua amiga Maldi, que agora está crescida. Brynn se desculpa e percebe que nada daquilo é real. Demonstrando ter um autocontrole imenso de sua consciência, ela recobre os seus sentidos e consegue tirar o parasita de dentro do seu corpo. Porém, o parasita foge e ela tenta pegá-lo, mas uma nave alienígena subitamente aparece e lança a luz de abdução, fazendo com que um novo ser alienígena comece a se formar a partir daquele parasita. O problema é que dessa vez está se formando um ser humano, e para piorar, várias naves estão fazendo o mesmo pela cidade. Ela foge pela floresta e percebe que uma cópia dela própria a perseguiu. A Brynn original é atacada e tem a sua barriga perfurada, mas ela usa seu estilete para finalizar a sua cópia a ele mesmo, abraçando o seu corpo como se aquilo significasse alguma coisa para ela. Desesperada e praticamente sem saída, ela sai andando sem rumo, até que outro alienígena gigante cruza o seu caminho. Ela nem tem tempo de correr, pois subitamente a luz da nave espacial surge e ela é finalmente abduzida pelos alienígenas. Dentro da nave, Brynn está imóvel e está sendo estudada por vários extraterrestres. Eles encostam nela e tudo se apaga, pois agora eles estão mergulhando dentro do seu subconsciente para entender os seus traumas, forçando o seu cérebro a reviver memórias que ela não queria reviver. Na lembrança, ela está em sua casa e vê a sua versão mais nova fazendo uma casa de bonecas com a sua mãe. Ela vê a versão nova de sua amiga Maldi correndo e vai atrás, mas ao sair percebe que há policiais ali e também o pai de Maldi chorando no jardim. De repente, ela vê as duas crianças brigando e a lembrança mostra que durante essa briga, sua versão mais nova pegou uma pedra e avançou contra Maldi, causando a sua morte. E foi essa morte que fez com que ela fosse ignorada e maltratada pelas pessoas ao redor desde então. A partir disso, ela passou a escrever cartas à sua amiga, como se aquilo fosse um refúgio para não enfrentar aquela realidade e aliviar o que ela realmente fez, como um método de defesa do cérebro para evitar sofrimentos. A verdade é que ela guardou aquela tristeza por muito tempo e isso faz os extraterrestres decidirem que deveriam devolver o corpo dela para a Terra, sem prosseguir com a abdução alienígena. E isso traz alívio a ela, como se agora ela tivesse finalmente enfrentado e superado o seu trauma. O filme dá a entender que foi tudo um surdo coletivo, pois nos dias seguintes, ela volta à sua rotina, como se nada tivesse acontecido. Mas a verdade é que agora ela está vivendo num mundo tomado por aliens com uma única diferença. Agora ela é feliz, pois ninguém mais trata ela mal e nem a julga pelos seus erros. Agora ela é a única humana num mundo tomado por alienígenas que colonizaram a Terra, um mundo onde ninguém vai te salvar. E aí, curtiu o filme? O que você faria se você estivesse no lugar dela? Comenta aí a sua opinião e não esquece de se inscrever e de conferir os outros resumos aqui do canal, hein? Tchau, vejo você no próximo vídeo.